Basicamente é uma opção de gestão que está sendo feita. Na impossibilidade de todas as unidades terem os recursos orçamentários, os recursos humanos necessários, a opção foi dada. Vamos fortalecer a região, a unidade central será a unidade que administrará a região e com isso nós acreditamos que as próprias unidades que hoje são menores também se fortalecerão. Porque quando nós dissemos que essas unidades terão prioridade, não significa exclusividade de alocação de recursos. As unidades continuarão recebendo professores, continuarão recebendo recursos para a reforma, etc. Obviamente numa escala menor do que as unidades dos campos regionais. Mas para a gente entender como é que vai ser essa assessoria, por exemplo, os alunos terão que sair, enfim, de Sananduva, ir até o polo de Passo Fundo para ter disciplinas. Como é que vai ser isso para a gente entender mais ou menos na prática? Não, 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 deixa eu... O que vai acontecer é que a unidade continuar funcionando do jeito que ela está funcionando hoje, com mais professores. Lá vai ter uma unidade, vai ter uma estrutura administrativa na unidade pequena, só que a administração da região será feita na sede regional, mas os alunos continuarão se reportando à secretaria da unidade, continuarão se reportando aos professores da unidade e as aulas continuarão sendo ministradas na própria unidade. Essa que é a questão. Não mudará nada do ponto de vista da, vamos dizer assim, da questão dos alunos, como funciona hoje. Nós acreditamos, inclusive, em um funcionamento mais qualificado. É isso que nós acreditamos. E existe um prognóstico de quando essas unidades centrais irão efetivamente entrar em funcionamento? Elas já foram definidas, o Conselho Superior já definiu quais são as unidades e, a partir do ano que vem, já começarão a ser implementadas. Geralmente são em cidades como Cruz Alta, como Cachoeira do Sul e outras cidades de um porte um pouco maior. E elas já começarão a ser implantadas no ano que vem. Várias dessas unidades já têm áreas destinadas, áreas doadas, por causa de Cruz Alta, pela Prefeitura. Gentilmente, o apoio local é para nós fundamental. A Prefeitura doou uma área em Cruz Alta, onde nós pretendemos construir a nossa sede da unidade de Cruz Alta. Cachoeira do Sul também, nós vamos reformar o prédio onde se encontra a unidade. Vamos construir um prédio afastado, reformar um prédio afastado, porque vamos abrir um curso de agronomia em Cachoeira do Sul. Livramento também, nós acabamos de reformar o prédio histórico de livramento. Estou falando das unidades centrais. E também vamos, através de uma emenda federal, construir um centro de agricultura familiar, agroecologia, na região da fronteira, ali em Livramento, numa área doada pela FEPAG. Então, do ponto de vista da estruturação, já a partir do ano que vem, essas mudanças administrativas começarão a ser implantadas. E, com isso, os próximos concursos de funcionários já destinarão funcionários técnicos administrativos para essas unidades de sedes regional. Porque hoje a universidade funciona de uma maneira absolutamente problemática, é tudo centralizado na reitoria. A compra, o corte de grama da unidade de Erechim é feito por Porto Alegre. A distribuição de papel da secretaria é feita por Porto Alegre. E aí tem que ir por uma lote, ou seja, uma estrutura absolutamente... Nós queremos desconcentrar a estrutura administrativa para permitir que as unidades tenham maior agilidade e, com isso, o funcionamento seja mais ágil e, com isso, mais eficiente. E, a partir do momento que as unidades têm um desenvolvimento, também se leva a desenvolvimento para a região. Exatamente. O objetivo da UERGS, a criação da UERGS, tem esse foco, né? E eu gostaria de saber, como é que está o corpo docente? Ele aumentou em número e como é que está a qualificação desses profissionais? No início, a universidade tinha 85% de professores com doutorado, pós-doutorado. Ela foi perdendo esses professores para as universidades federais a partir do momento que foi se desmontando, né? Que não tinha mais investimento, teve alguns problemas. Mas se resgatou esse corpo docente qualificado? Como é que é a estrutura dos docentes atualmente? E se vocês têm investido na reestruturação de pesquisa, pós-graduação, mestrado, doutorado, de acordo com o MEC, né? Exatamente. A universidade, quando ela foi fundada, o salário dos professores e funcionários era muito mais alto em relação às federais. Isso há 12 anos atrás. Com o decorrer do processo, as federais foram recuperadas, o salário das federais aumentou e com isso começou a, como nós chamamos, a sangria da UERGS e a perda desse pessoal altamente qualificado. Mais de 85% do nosso quadro era de doutores e pós-doutores. Era um dos maiores índices nacionais do ponto de vista da qualificação. O que era a nossa qualidade se tornou também a nossa fraqueza, porque esse pessoal altamente qualificado. Na ausência, então, de um plano de carreira, os professores procuraram, vamos dizer assim, as universidades federais, tanto as tradicionais, URGS e Santa Maria, quanto as novas federais que estavam sendo criadas, então, a Unipampa, Fronteira Sul e também os IFES que foram sendo criados, e a gente sauda, inclusive, essa iniciativa, nós perdemos professores porque não tinha condição salarial adequada. No ano de 2012, foi votado e implantado o nosso plano de carreira, que hoje o salário dos professores da UERGS é equivalente ao salário das federais. Com isso, essa sangria diminuiu, obviamente que essa mobilidade e essa troca também ainda ocorre, porém numa escala muito menor. Então, hoje o nosso quadro está mais estável e um dos motivos da perda de pessoal altamente qualificado era a questão salarial. O outro motivo que ainda ocorre perda, se nós reconhecemos isso e essa é a nossa preocupação, é a questão da carreira acadêmica. Porque um doutor, um mestre, uma pessoa, um professor altamente qualificado, ele não está somente na universidade para ganhar o salário adequado. Ele também está preocupado, para isso ele faz o doutorado, para fazer pesquisa, para fazer extensão, para fazer pós-graduação. Isso a universidade ainda não oferece. Então, nós achamos que o segundo lado a ser atacado, posterior à garantia de um salário adequado, é a questão de uma vida acadêmica. E aí entra as questões das unidades das sedes regionais. Até porque, Reitor, se não implementar a pós-graduação, perde o status de universidade. Perde o status de universidade. E perde o status de universidade. E tem prazo para isso, qual seria? É 2016. Por isso a nossa preocupação em 2016, os quatro mestrados e apontando depois para dois doutorados. Essa é a nossa preocupação, garantindo já um funcionamento adequado, mas não ainda pleno da graduação, já apontar para essa questão aí, para não perder a característica de universidade. Por lá, seria terrível para qualquer instituição superior perder esse status. Quais são as áreas mais carentes de professores? Ciências humanas, da saúde, exatas? Deixa eu só, antes, um momento só. Só para encerrar o raciocínio, para fechar. Então, assim, nós achamos que a lógica das sedes regionais não é só uma questão administrativa, também é uma questão acadêmica. E ali, onde os laboratórios serão criados, onde as condições de infraestrutura adequadas serão montadas para que a pesquisa e a pós-graduação possam se desenvolver. Essa é a lógica das unidades em frente. Com isso, a unidade, a região toda se fortalece. Essa é a nossa lógica. Não é uma questão que a universidade vai enfraquecer. Porque várias unidades hoje pequenas estão fracas. A região se fortalecendo, naturalmente, nós acreditamos que as próprias unidades também se fortalecem. Então, com isso, a gente espera essa questão. Em relação à sua pergunta, eu gostaria também de esclarecer o seguinte, que a questão da infraestrutura e de que a gente possa permitir a consolidação da universidade, ela passa por esses dois eixos, que como eu falei, que é a questão da pós-graduação e a questão salarial, que para nós é estratégica. O governo atendeu a nossa demanda no ano passado, 2012, com isso nós estamos, vamos dizer assim, já praticamente equilibrados nessa questão. Porém, ainda falta a consolidação da pós-graduação e da pesquisa. Quando o senhor assumiu a reitoria, a UERGS tinha perdido 5 milhões no orçamento, durante o governo Ieda. E a sua expectativa é que o governo acenava aumentar os investimentos. O senhor comentou ali que o investimento está melhor, então, quanto que a UERGS está recebendo anualmente? Quando nós... Porque eu gostaria de esclarecer também aos telespectadores, que uma universidade, 80% do seu orçamento é pessoal. Posso emendar uma pergunta, Nadela, porque o senhor já aproveita e já responde as dúvidas. Dá para fazer esse plano de reestruturação da UERGS sem um orçamento em lei e sem que dependa todo ano da chancela do Estado para resolver essa questão? Eu acho que essa questão, uma coisa leva à outra. Seria importante colocar na mesma resposta. Porque para nós a questão da autonomia universitária é uma questão, vamos dizer assim, uma pedra, vamos dizer assim, fundamental da lógica da universidade. Quando nós assumimos a universidade, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul era a universidade com o menor orçamento das estaduais do país. O que era, vamos dizer assim, para os gaúchos, o demérito. Ou seja, uma universidade, um dos últimos estados a fundar a sua universidade estadual e uma com a mais frágil de todas. Depois eu gostaria de falar sobre a estrutura estadual de ensino público, que também é interessante e a gente, no Rio Grande do Sul, tem uma visão um pouco limitada dessa questão. Então, nós iniciamos 2011 com um orçamento de 21 milhões de reais. Então, isso era absolutamente insuficiente e isso gerou a falta de pessoal e tal. A partir daí, nós já aumentamos o orçamento para 31 milhões. O ano passado, nós tivemos um orçamento de 41 milhões. Nós pretendemos ir a esse ano para... Deixa eu anotar aqui para não me equivocar. Em 2012, nós fomos a 51 milhões, desculpa. E em 2013, nós pretendemos ir a 55 milhões de reais aproximadamente. Por quê? Porque isso é fruto da entrada de funcionários e de professores. E também, obviamente, de um aumento do ponto de vista da capacidade de investimento na construção e reforma de prédios, etc. Então, com isso, nós praticamente passamos de 21 milhões para 50 e tantos milhões esse ano. E o ano que vem está previsto 61 milhões do nosso orçamento. Quase triplicou. Mas não significa que tenha... Porque estava sucateado, né? Estava sucateado, exatamente. Então, talvez agora seja uma situação próxima da ideal. O que que ainda... Não, não é próxima da ideal. Nós ainda achamos que precisamos bem mais. E aí entra na pergunta dele. A questão da autonomia da universidade, ela tem a questão da autonomia de gestão de pessoal, da gestão administrativa, que nós temos, vamos dizer assim, o nosso orçamento. A gente trabalha dentro da questão legal. Mas a autonomia, para o nosso ADV, é uma autonomia orçamentária. Que o que tem as grandes universidades estaduais do nosso país, Elas têm autonomia, um índice da arrecadação destinado anualmente por lei. E os governos, vamos dizer assim, depositam na conta da universidade mensalmente o que a lei determina. O caso da USP, da Unicamp, da Unesp em São Paulo. E também o caso de outras estaduais, da Paraíba e da própria... Aqui da nossa vizinha, Santa Catarina, Universidade Estadual de Santa Catarina, que tem também isso. Isso dá um salto na qualidade, porque permite que a universidade possa se planejar e ter uma previsão do ponto de vista da entrada de recursos. Então, essa questão orçamentária, para nós, é estratégica. O nosso orçamento melhorou significativamente, mas ainda está aquém. Nesse ano de 2013, foi aprovada na Assembleia Legislativa uma destinação de 0,5% da arrecadação líquida do Estado, destinada para a UERGS e também para as comunitárias. Esse valor, nós queremos que ele seja implantado e destinado para a UERGS, que dá em torno de 110 milhões, aproximadamente. Obviamente, aí varia do crescimento do PIB do Estado, da arrecadação, ICMS, uma série de outras variáveis, mas é em torno de 110 milhões. Esse valor, que é o que nós consideramos adequado para que a universidade funcione de uma maneira adequada, sem grandes sonhos do ponto de vista de pesquisas e de expansão da universidade. Então, nós estamos hoje com 60, 61 milhões, é o que está destinado para 2014. Obviamente que a gente espera que esse orçamento, daqui a alguns anos, atinja o patamar que hoje equivaleria a 100, 110 milhões de reais. Com isso, nós achamos que a universidade poderia cumprir para o que ela foi criada, que é a questão do desenvolvimento regional sustentável do nosso Estado. Mas ainda existe uma incógnita em relação à destinação dos próximos governos, dos próximos anos. E aí eu gostaria de perguntar, existe alguma articulação política para que se crie uma lei específica para a destinação orçamentária para a universidade? Essa lei já existe, que é a resta do 0,5%, que foi um projeto de lei do deputado Raul Ponte. Só que ela não foi regulamentada ainda. Então, o Executivo precisa regulamentar. E essas são negociações que nós estamos fazendo com o governo do Estado no sentido de regulamentar a lei e permitir que essa previsão orçamentária, que nos é tão cara, possa ser real do ponto de vista de planejamento. Ritório, com essa licença agora, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo e nós voltamos na sequência.